Não demora muito. Já tô, já tá tudo sob controle. Não demora muito, porque eu vou encontrar com vocês do outro lado. Nossa! Ai, Oséias, cuidado, hein? Oséias. Cuidado, Oséias. Eu achava melhor... Meu Deus do céu. Nós vamos do lado de lá, ele vai atravessar aqui. Essa parte... Oséias. Oséias. É muito fundo aí? Oséias, se o guarda te vê... Agora nós vamos embora encontrar com ele... Lá na outra volta. Porque nós não vamos fazer isso. Só quem fez foi o senhor Oséias. Aproveitando a vida, viu? Aproveitando a vida. A vida é curta demais, né? Se você não aproveitar os momentos que surgem... Do que se torna a vida? Tô indo! A vida é assim. Você tem que curtir, que aproveitar as oportunidades boas da vida. As boas. As ruins você deixa pra lá. Mas as boas que aparecerem... Mas as boas que aparecerem... Mas as boas que aparecem... Mas os meus... Mas as boas que eu faço... Então... Então... Vamos para o trabalho... Obrigado.